Vamos de sobremesa agora? Dá uma olhada na nossa sobremesa de hoje. Hoje a gente vai aprender a fazer essa mousse de banana com creme de avelã. E quem ensina é a Luciane Borba, chefe de cozinha. Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Me fala, sexta-feira chegou, aí você resolveu trazer essa delícia, mas aí você enfeitou mais ainda a nossa mesa. O Leão falou que quer um pedaço de cada coisa. É, eu vou dar a minha falta de novo. Tá certo, eu vou passar para vocês os ingredientes. Primeiro para a mousse, vocês vão precisar de uma lata de creme de leite com soro. Depois, 300 gramas de bananada com açúcar bem picadinha. Um quarto de xícara de chá de rum. Aí vem um envelope de gelatina em pó sem sabor. Duas claras. Duas colheres de sopa de açúcar. Aí para a mousse. Agora, o creme de chocolate de avelã. Meu Deus do céu, vamos lá. De chocolate e avelã, quer dizer. Duas gemas. Um terço de xícara de chá de açúcar. Tem que ser tudo na medida certa, né? Para a gente não perder o ponto certo. Uma colher de chá de essência de baunilha. Uma xícara de chá de leite fervente. E aí, fechando a receita, meia xícara de chá de pasta de chocolate e avelã. Pronto já. Tudo prontinho. Mãos à obra, meu amor. Estou muito curiosa para ver. Então, esse mousse aqui, ele é meio light, tá? Ele é bem... Ele vai ficar tipo uma espuma, tá? Não é... Ah, é leve. É leve, super leve. Não é uma sobremesa pesada, então. Exato, não. Não, não. Ele vai ficar uma espuma, tá? É banana. A gente vai colocar a bananada, tá? Essa bananada é só... A banana com o açúcar leva ao fogo. E deixa essa daqui. Pega a banana, pica bonitinho. Leva ao fogo. Tá? A gente vai colocar o creme de leite. Tá? O creme de leite com soro, como a gente falou. Falou. Vai mexer aqui, tá? Senão, a gente vai... Nós vamos colocar o rum, tá? Coloca aqui. Ai, mistura boa, banana com creme de leite. É, ela vai ficar... Ela não fica doce, tá? E bem... A gente vai dar uma batidinha nela aqui, porque daí eu vou colocar junto... Depois a gelatina eu já hidratei, tá? Tá. Então a gente vai colocar a gelatina aqui. Eu vou dar uma batidinha só pra gente misturar ela. Claro, pra conseguir, né? Que ela deixava mais lisinha. É, eu vou colocar a gelatina, tá? Tá bom. Um minutinho aqui, tá? Então vamos bater um pouquinho. Ah, que cheirinho bom de banana. Já bati aqui, vou te dar aqui. Já foi daí, peraí, que eu já levo pra você. Claro. Fez isso, você já vem com a gelatina aqui, tá? Coloca a gelatina, mexeu. A gente vai misturar aqui. Só pegar e misturar todos os ingredientes. É, só misturar, tá? Facinho. E vai ficar isso daqui. Essa é a textura boa. Tá, aqui a gente já tem a clara em neve, tá? Eu vou colocar as duas colheres de açúcar. Vou misturar aqui. E em casa, vocês coloquem na batedeira também, pra deixar aquele em ponto fio, tá? Ah, tá, entendi. Ponto pico, né? Aí coloca na batedeira um minutinho só pra fazer. Fica bem lisinho. Pra ficar lisinho. Aí nós viemos aqui, ó. Aí coloca a clara em neve com açúcar, já batidinho. Aqui, já... Gente, aqui a gente vai misturar. Aquela é muito rápida. Nós vamos misturar isso daqui, tá? Não precisa ter delicadeza, nada pra misturar. Vem aqui, faz isso. Ele vai ficar muito espumoso. É, dá pra ver. E já junta rápido, agrega bem. Aí, ó. Esse foi o mousse, tá? Nossa, que rapidinho. Esse mousse é prático e o aroma dele é muito bom. Vem aqui, pega uma forma dessa aqui, coloca o plástico pra conseguir tirar ela depois, tá? Vem aqui, faz isso daqui e joga aqui dentro, ó. Entendi. Só colocar aqui, ó. Então, o plastiquinho é só pra facilitar a vida na hora de tirar. De tirar. Senão a gente não consegue... Aqui a gente vai colocar ela na geladeira em torno de seis horas, porque ela vai ficar bem firme. Tá, então eu deixo seis horas na geladeira. Seis horas em geladeira, tá? Aqui, fez isso, ó. Aí. Hum, que cheirinho bom. Aqui, ó. Tá. A gente coloca aqui. Ela tá espalhando. Espalhando aqui. E agora tem o creme de avelã. É. A gente vai fazer agora. A mousse já foi pra geladeira. A geladeira. Vai ficar seis horas por lá. E aí, agora o creminho? Então, a gente vai pegar duas gemas, tá? Colocou aqui. Vai colocar o açúcar. O açúcar mexeu. Gema e açúcar, tá? Primeira coisa pra fazer o... Gema e açúcar. Aí eu vim aqui com o leite quente, fervendo, tá? Bem quente. Quentinho. Bem fervendo. Eu vou colocar aqui. A gente vai bater ele um pouquinho com o fuê, tá? Tá. Tem que tá fervendo mesmo. Mesmo, é. Você bate um pouquinho. Eu vou bater um pouquinho. Eu vou levar... Desse aqui, eu vou levar pro fogão, tá? Tá. Na panela, é rapidinho. Eu vou colocar aqui. E aqui eu vou... Você bateu bem rápido mesmo. É. Você continua. É, eu vou continuar aqui, tá? Pô, você tem ligado. Aumentar mais, né? Então mais, tá? A gente vai bater isso daqui. Aí você bate até ficar em qual ponto? Ele vai ficar tipo um creminho. Ah, vira, vira um creminho. Vai virar um creminho, tá? Vai virar um creminho, tá? Tá na hora, sim. Ele já vai virar aqui, ó. A gente faz aqui. Por isso que é fervendo o leite. A gente consegue, né? Uma rapidez aí. Ele vai fazer isso. Ah, já vai ficando rapidinho. Só precisa bater pra ele não virar... Tipo, ficar ovo cozido, né? Tá. Se eu deixar ele aqui, ele vai... Vai, vai, vai... É, vai virar o... O cozido. Por isso a necessidade de você ir mexendo. É. Aí a gente vai pegar o... Esse creme aqui. Esse... Não, esse daqui. Esse aqui. É, nós vamos pegar ele. Eu vou colocar aqui. Você me passa aquela? Pode ser essa daí mesmo? Essa aqui? É, pode ser. Vou colocar aqui. A gente vem aqui, ó. Pra você apoiar. Aqui, ó. Porque ele... Assim só, ele fica muito duro, né? Então a gente vai fazer isso, ó. Nossa senhora. Aí vem aqui, mexe aqui. Que perdição. Pode ir. Aqui nessa etapa, a gente já pode até desligar, tá? Tá, aí já... Fez o creminho. Já fez rapidinho. É, faz rapidinho, tá? Ixi, deu... Ah, ninguém viu. Não mostraram isso. Tá, a gente vai vir aqui, ó. Fez ele rapidinho. Só vai precisar. Foi mesmo? Um guardanapo aqui. Tá. Só pra tirar aqui da panela, tá? É, cuidado, tá bem quente. Quente. Eu tava procurando aqui uma luvinha pra você. Ele vai ficar isso daqui, só que depois de gelado ele vai ficar... Ele fica mais consistente. Consistente, tá? Fez isso, que ele vai ficar esse daí. Esse é o ponto. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. Olha aqui, ó. O ponto é este aqui. Esse daqui. Exatamente, esse é o ponto. Eu comeria assim. Fácil, fácil. Olha aqui. Aí a gente joga por cima dele. Dá pra servir ele assim. É, não. Pode usar com outra sobremesa esse creme. A gente pode... Maravilhoso. E ele vai ficar bem macio, tá? O mousse não vai ficar doce e com esse ele vai... É. Ai, Leão, vem pra cá, vai. Eu venho. Venha, venha, meu amor. Muito prazer. Eu tava tendo uma ideia de pegar uma taça e aí fazer camadas, colocar fruta e usar esse creme. Pode fazer também. Pode. Chocolate avelado. Você sabe que a Lu fez um dos docinhos lá do hospital da maternidade, né? Ah, ela fez. E aquele bebê. É verdade, né? Você faz muitos docinhos. E é um show lá, viu? Todo mundo elogiava o bebê dela. Ela é caprichosa, né? Nossa, maravilhosa. Muito caprichosa. E a Bia foi. Ela nasceu em surpresa, né? É. De madrugada. A gente trabalhou a madrugada toda. Oh, linda. Tá brigadíssimo, viu? Mas a gente fica feliz quando as pessoas gostam do nosso trabalho, né? Não dá vontade nem de botar a colher pra estragar, né? De cortar de tão bonito que tá... Olha. Mas tá com cara de ser leve, né? É, ele é bem leve. E não é uma coisa enjoativa, tá? Vamos ver aqui. A textura. Olha a textura. Leve, meu. Hoje ele tá ficando provocando. O que que ele faz? Não, mas esse eu fiz pensando em você, que eu fiz bem levinho. Esse é bem levinho, né? Muito bom, né? É, ele é leve. Hum, peraí, gente. Só um segundo. Nossa, que coisa boa, gente. É maravilhoso. Não é que é bom, é maravilhoso. Lu. Lu, que Deus lhe dê em orgasmo. Muito obrigada. Obrigada. No Facebook eu te encontro como... Luciene Borba Sheff. Maravilha. Me dá mais um beijo que tá muito bom, não deixa ninguém levar. Você tem que dar um recado agora, Maria. Eu tenho, né? Tô morrendo de inveja de você.